Para dar início então a palestra Processos Ecológicos Global Change, rede de pesquisa em águas tropicais, eu gostaria de convidar ao palco o professor doutor José Francisco Gonçalves Júnior, por favor. José Francisco possui graduação em ciências biológicas e mestrado em ecologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Possui doutorado em ecologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente é professora de junto no Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília, avaliador do Sistema Nacional de Educação Superior do Ministério da Educação, pesquisador associado na Universidade Federal de Minas Gerais. Alô, boa tarde a todos. Queria agradecer em especial ao Poliano e ao Cacá pelo convite, toda a comissão organizadora. vai ser uma responsabilidade muito grande diante de um público tão diverso, querer traduzir aspectos científicos e como é que a academia pode contribuir para os comitês de bacia. Quando o Cacá fez o convite para mim, ele pediu essa perspectiva em função do público que estaria presente no evento. Queria dizer do enorme prazer de poder participar e de falar para vocês de uma perspectiva. Na verdade, a Aliança Tropical de Estudos da Água, ela é uma perspectiva que eu estou trazendo para vocês, mas que ela não tem como origem iniciada no grupo de pesquisa que eu coordeno. A gente tem uma perspectiva bem dramática do ponto de vista ambiental em escala global. Sem falar das mudanças climáticas, se nós pensarmos em questões ligadas à nossa perspectiva local, a gente vai enumerar uma série de mazelas, uma série de problemas que existem no nosso cotidiano. Não vamos muito longe, vi até pela manhã algumas pessoas apresentando a questão do lixo, tem a questão dos impactos ambientais, a gente não consegue vir a Minas Gerais e esquecer o rompimento da represa em Mariana. Então, as perspectivas em escala global, de cenários adequados, de boa convivência, da sociedade, apreciando a paisagem e o que os serviços do ecossistema, do meio ambiente oferecem a gente, tem se degradado, tem se deteriorado ao longo do tempo. E isso nos leva a um longo caminho, extremamente árido, difícil de ser trilhado, e que, se nós não tomarmos nenhuma medida nas nossas ações, esse caminho cada vez vai ficar mais difícil. Dentro desse contexto, para que nós tenhamos soluções adequadas para as questões ambientais, é fundamental compartilhar. Compartilhar ações, compartilhar experiências, compartilhar perspectivas, compartilhar sonhos, nós não podemos deixar isso de lado. Quando tem um evento como esse, exatamente o pano de fundo, na minha opinião, o que está é compartilhar experiências. O Poliano falou uma coisa que, certamente, está claro para hoje, para quem trabalha dentro de bacia hidrográfica, o conceito de bacia hidrográfica, que a bacia hidrográfica não é um conceito de geografia, não é um conceito da ciência, é um conceito de Estado. A bacia hidrográfica é uma unidade geopolítica, não dá mais para abrirmos mãos. Eu, há pouco tempo, estava conversando com um dos diretores da ANA e falei para ele, olha, o meu sonho é que um país como o Brasil, ao invés de ficar dividido em Estados que já não existem mais, as funções originais deles, que os Estados fossem dissolvidos e formassem novos Estados a partir das bacias hidrográficas. Um exemplo clássico para lidar com isso é o derramamento de Mariana, em que afetou o Estado de Minas Gerais e o Estado do Espírito Santo. E o problema político é seríssimo. Não se resolve o problema de Mariana, em parte por uma incapacidade de compartilhar, de chegar a soluções factíveis para a bacia hidrográfica. O que está por trás daquilo ali são os interesses regionais, os interesses estaduais, e que nada tem de contribuir para a solução de um grave problema que nós vivemos hoje. A partir daí, o conceito que está por trás da aliança é um conceito de uma perspectiva de que possa haver um compartilhamento de experiências em escala global, liderados por dois países, e nós temos uma perspectiva a nível de hemisfério sul, porque, quando nós imaginamos a maior parte das informações, das ações, elas estão relacionadas ao hemisfério norte do planeta. O hemisfério sul fica relegado às soluções apresentadas no hemisfério norte. Dois países que têm potencial, não só territorial, mas pujança econômica, política, como o Brasil e a Austrália, poderiam liderar essa aliança para que tivessem perspectivas e ações ligadas às regiões tropicais. Para isso, nós precisamos saber como os nossos ecossistemas funcionam, saber qual é a perspectiva de funcionamento científico, conceitos, modelos matemáticos em que os nossos sistemas estão atuando. Um elemento fundamental para isso tudo é recurso. Você não consegue estabelecer qualquer política, não consegue estabelecer qualquer ação sem recurso. A capacidade de conversar, de trocar dados, trocar informações, isso tudo vai fazer com que a aliança possa trazer... Eu me lembro da palestra hoje de manhã do Poliano, mostrando aqueles livros, eu já pensava essa hidrográfica como uma biblioteca, em que nós estaríamos degustando uma série de informações científicas, sociais, políticas, as realidades regionais, as culturas de cada região. A bacia hidrográfica é um tradutor disso tudo. Então, uma aliança que se destina a dar uma perspectiva de gestão, ela precisa ter esse pool de informações afunilados, associados à bacia hidrográfica. Eu tenho que ser muito correto em dizer que o percursor, a proposta, a origem, parte do professor Stuart Band, da Universidade de Griffith, na Austrália, em que eles, em 2013, começaram a traçar ações, e, por incrível que pareça, ligadas ao Estado de Minas Gerais, para que pudesse construir essa aliança. em que tem como pano de fundo as questões prioritárias da água, do uso específico em que a água tem em cada região. As questões do tratamento de água, das grandes cidades, da falta de água. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês o caso de Brasília. É um caso emblemático, porque a gente está falando da capital do país, da gestão política de uma nação. Se naquele lugar, e a gente já tem uma série de considerações a fazer aquele lugar, mas se, do ponto de vista ambiental, também não funciona, como é que a gente quer que o resto do país funcione? Até porque Brasília é um reflexo do país, é um reflexo de cada região, de cada rincão desse país, se reflete naquela cidade. E as questões de políticas públicas para a qualidade de água, para poder fazer com que as águas que fluem pela bacia, isso é muito bem falado pelo Bob, o Cacá, o Poliano, pela manhã, isso é um problema que tem que ser solucionado. Esse é o pano de fundo que tinha. E a Austrália, como os Estados Unidos, já tem uma perspectiva há alguns anos na nossa frente. Então, a ideia, e eles tiveram uma seca mais forte dos últimos mil anos, então, eles conseguem, hoje em dia, estabelecer bons parâmetros, boas perspectivas, quanto aos problemas de seca, a gente já está em Brasília, São Paulo já passou por isso, Minas Gerais, o Nordeste brasileiro. Então, precisamos, sim, desenvolver uma política a nível nacional, por que não dizer a nível continental, e por que não dizer a nível tropical, para que possa saber suportar momentos de crise, que é o que nós não sabemos fazer. Em 2015, isso em 2013, ele tinha esse pano de fundo, em 2015, eles fizeram, a Austrália, ela tem uma política que, hoje em dia, ela só permite grandes recursos para os países, para os pesquisadores australianos, quando eles estabelecem pesquisas fora da Austrália, fora do continente deles. Então, ele começou a prospectar parceiros no Brasil que pudessem levar à frente a ideia da Aliança Tropical e participou de uma série de reuniões com agências, universidades, propôs uma série de acordos, ele já assinou com a USP, com a... em São Paulo, agora fugiu o nome. CETESB, ele está fechando, o governo australiano está fechando o convênio com a Agência Nacional de Águas, e nós estamos assinando, já foi assinado pela Universidade de Griffith, na Universidade de Brasília, está assinando essa semana o acordo de cooperação bilateral, em que já prevê a aliança como um dos focos dessas ações. E, desde o ano passado, principalmente esse ano, iniciamos uma discussão com o poder público, com uma série de órgãos governamentais, para que pudesse tornar, e a ideia é a aliança, nós não queremos um projeto de pesquisa, nós não queremos uma proposta de acordo internacional, nós queremos uma proposta de ação, de gestão. Eu vou apresentar as razões disso no final da minha apresentação. Então, não há possibilidade de não envolver ministérios, de não envolver o Ministério das Relações Exteriores, não envolver uma série de atores políticos do poder governamental e do poder privado. Qual é a realidade em que nós vivemos hoje? Eu vou dar o exemplo de Brasília, isso serve para qualquer estado e para qualquer bacia hidrográfica do Brasil. Na parte amarela está circundado o Parque Nacional de Brasília, na outra parte mais colorida, uma região de floresta nacional, que ela pode sofrer manejo, é uma área de manejo, e ali, na parte inferior, a cidade de Brasília, na sua parte mais urbanizada da cidade. Mais ali, perto daquela ponta que tem ali no polígono, o que nós temos, o maior lixo urbano a ser aberto da América Latina. E, se vocês olharem, aquela bacia hidrográfica forma um pequeno reservatório chamado Santa Maria. Esse reservatório, dentro do Parque Nacional de Brasília, é a maior unidade de conservação urbana que existe no Brasil. Alguns vão dizer, mas tem o Parque Nacional do Rio de Janeiro, da Floresta da Tijuca, é o maior parque florestal, mas não é o parque em área. O maior parque em área urbana do Brasil é o Parque Nacional de Brasília. Pasme, esse reservatório só drena, cabeceira e só áreas preservadas. Há uma série de estudos que detectaram, em suspensão nessa água, fármacos. Aí vocês vão perguntar, de onde vêm os fármacos? Os fármacos vêm do lixão, pelos vasos comunicantes, pelo lençol freático. Então, a gente tem a ideia de que proteger áreas, a gente está reservando os nossos recursos, reservando a nossa água, achando que estamos protegidos. É um grande engano. Se nós não tivermos políticas adequadas, praticamente todas as nossas águas já estão contaminadas. Se vocês falarem, mas não está detectado. Não está detectado porque não tem capacidade de detecção. A gente detecta as medidas mais comuns. Esses novos produtos químicos, nós temos uma limitação na ciência muito grande de detectar. E é muito cara essas análises. Então, eu posso garantir para vocês que boa parte que a gente utiliza da água, nas nossas casas, nas nossas torneias, elas podem estar livres de coliformes fecais, de xerixia coli, de nitrogênio fósforo, mas elas não estão livres de outros compostos químicos. Então, a gente precisa ter consciência exata da qualidade de água que nós queremos que abasteça. Sem falar, e eu vou mostrar depois para vocês dados, de que a manutenção da qualidade de água significa a manutenção da diversidade biológica, não só na água, mas quanto no ambiente terrestre. E a manutenção da vida adequada no ambiente terrestre significa uma boa qualidade de água. Isso significa que tanto o ambiente terrestre quanto o aquático estão intimamente conectados. Então, a gente só imagina, vamos falar de bacia hidrográfica, vamos falar do canal. Não, a gente tem que falar da área de drenagem, da capacidade que tem aquela bacia hidrográfica de representar tudo o que acontece no canal central e ao seu entorno. Dentro disso, nós temos que construir novas perspectivas. Nós não vamos dizimar as cidades, e ninguém aqui imagina voltar a usar a tanga, viver sem luz, sem carro, sem ar-condicionado, sem absolutamente nada, pelo menos a grande maioria. Não podemos ser negligentes, ingênuos, achar que vamos construir um futuro abrindo mão das condições atuais que a sociedade humana, que a humanidade conquistou. O que nós temos que aprender é que o nosso efeito, a espécie humana, ela tem um caráter de um parasita, um patógeno para o planeta. Se nós não mudarmos essa perspectiva, nós não vamos conseguir sobreviver até o ano 3000. Isso já existe uma série de estudos dizendo e demonstrando que a humanidade está em largos, passos a passos largos para a extinção. Então, alguns já dizem que nós não chegaremos a 2500. Eu não sou mãe de Ná para dizer se vamos ou não chegar. E espero, com certeza, eu não chegarei até essas datas, nem que eu quisesse muito. Mas as gerações futuras estão em riscos. Não somos nós, não somos nós que estamos aqui nesse auditório. São as nossas gerações. Se nós não pensarmos assim para o futuro, não haverá futuro. Então, é isso que nós temos que começar a construir. Quando o Cacá me convidou, o Carlos Bernardo, posso falar Cacá? Quando o Cacá me convidou, ele falou, Júnior, eu gosto porque você está falando não para a academia, você está falando o que a sociedade precisa ouvir. E é isso que nós temos que discutir. É duro, é duro imaginar isso tudo. Mas se nós não discutirmos, não debatermos, se não tivermos a capacidade de falar nos seus vários níveis da sociedade, eu gosto muito, quando eu vejo pela manhã a palestra do Cacá, a palestra do Bob, e agora eu e o Poliano vamos falar uma coisa mais social, mas com dados, com informações científicas, é porque a sociedade tem que entender esses números, tem que estar apta a compreender, ela não pode estar eximada, a gente não pode ficar preso, aprisionado no universo acadêmico. Nós, na academia, temos uma responsabilidade muito grande. Nós, cientistas, é que temos que sair dos nossos gabinetes, ir desde o rincão da escola de primeira infância até os gabinetes dos políticos em Brasília, e, quiçá, do mundo. Se nós não fizermos isso, quem é que vai fazer? Quem é que tem o arsenal de informação? Não é porque somos melhores, nós temos a informação conosco, então nós temos que passar, nós temos que compartilhar. Por isso que eu abro a minha apresentação com compartilhamento. Se nós não fizermos isso, nós não seremos generosos. E a sociedade, a sociedade brasileira, ela precisa ser generosa, solidária, é só assim que vai resolver os problemas. Eu vejo, e parece que eu não estou falando nada do ponto, mas, quando eu olho pelo final da palestra do Poliano, o que ele colocou e a homenagem que ele fez, eu falo, nós não temos solidariedade. Como é que a gente pode discutir a solução da bacia hidrográfica se nós estamos nos faqueando dentro do ônibus? Como é que a gente vai discutir política de compartilhamento se nós nos matamos a cada esquina nesse país? É impossível, gente. Desculpa. Eu tenho que falar isso para vocês. Então, construir uma nova perspectiva é isso que a gente precisa. Não é ficar sentado discutindo o sexo dos anjos, não. A gente tem que botar o dedo nas feridas. Essa ideia vem só do professor Stuart, ou do Júnior, ou de quem quer que seja? Não. A humanidade, na ciência, na academia, ela já está se organizando em estudos em escala global, em que os países sentam e discutem. Os países, eles constroem informações em conjunto. A ciência já está fazendo isso, para estabelecer as informações técnico-científicas, para dizer, os ecossistemas funcionam assim. Quantos de vocês já não perguntaram, vou pegar aqui da minha carreira, porque desde que eu entrei na faculdade, eu ouço isso. Júnior, o que esse bicho serve na natureza? O que essa planta serve na natureza? Qual o nome desse bicho ou dessa planta? E, muitas vezes, o biólogo, por exemplo, vai responder, eu não sei. Não sabe por quê? Porque nós, há 100 anos, a ecologia é uma ciência de cento e poucos anos, no Brasil, de 40 anos, nós não vamos ter todas as informações. Então, o planeta, já em escala global, a academia, a ciência, já percebeu que os estudos compartilhados, os estudos feitos simultaneamente em vários países, podem permitir a produção de modelos matemáticos que vão dar uma perspectiva como os nossos ecossistemas funcionam. Eu não botei nessa apresentação, e faço um parênteses aqui. Na minha linha de estudo, eu fiz um, está publicado em 2013, um capítulo de livro, nós só encontramos para o Brasil inteiro 80 artigos. 80 artigos em bacias hidrográficas. Nas cabeceiras das bacias hidrográficas. Minto, estou mentindo para vocês. Era do tema, de cabeceiras de bacias hidrográficas, eram 40 artigos, eram 50% desse total. Então, nós desconhecemos. Quando a gente fala de bacia hidrográfica, a gente fala assim, não, bacia hidrográfica, todo mundo conhece, bacia de São Francisco, bacia do Paraná, bacia amazônica, e aí vai. Mas ninguém sabe o que acontece nas cabeceiras, na nascente, como é que nasce a água no Brasil. Não tem essa informação. Ninguém tem. Por que o Código Florestal foi modificado? Eu vou responder isso daqui, há pouco. Mas é por isso que aconteceu, porque nós não tínhamos informação. Eu estou representando, e a perna do Brasil, o Brasil dentro da Aliança Tropical, ele está, basicamente, quando eu falo, eu estou representando esse grupo de pesquisa que se destina a trabalhar com as cabeceiras das bacias hidrográficas. E ele tem uma filosofia, ele tem um modelo conceitual. nós não fazemos ciência, eu não deixo meus alunos fazerem ciência sem eles terem claro para eles o modelo conceitual. Esse é um problema que a ciência tem. A ciência, eu vou fazer tal coisa, mas por quê? Não, conceitualmente, qual é o conceito? O que se tem por trás? Então, o nosso grupo de pesquisa, ele está montado, baseado em um conceito, e que é muito claro, a interação do Estado, da universidade e da sociedade. E eles vão produzir conhecimentos em conjunto. Filosofia, teologia, arte, ciência, tecnologia. Cada um de nós tem uma responsabilidade nessa produção de informação. Esse é o primeiro erro que as pessoas falam. Ah, não, o bacia hidrográfico, o problema é de quem trabalha com bacia hidrográfica, são os cientistas, alguns tecnocratas e etc. A sociedade não tem nada para fazer. Tem muito. Eu vou mostrar para vocês. Tem muito a fazer. Nós precisamos, como um todo, botar a mão na massa. E isso há mecanismos para fazer, porque esse conhecimento, ele é público, ele é de todos nós. Quando a gente tem essa perspectiva, a gente tem o poder da gestão. quando todos estão interagindo, quando todos estão atuando, a gente consegue entender as escalas, biosfera, ecossistema, paisagem, rio, riacho, bacia hidrográfica. Eles permitem entender, nessa interação, quais os serviços que o ambiente nos fornece. E, a partir daí, dos nossos valores, e foi por isso que eu citei o final da palestra do Poliano, os nossos valores sociais, eles refletem. Eles refletem na qualidade dos serviços naturais fornecidos pelo ambiente, como também ele reflete aonde? Nos impactos. Aí a gente fala, não, a culpa é da Samarco. Foi? Será? Foram dos gestores só da Samarco? Eles sozinhos fizeram aquilo ali? Não. Desculpa. A culpa é da sociedade. É dos nossos... Ela está embutida nos nossos valores, porque tem os fiscais, tem os órgãos ambientais, tem o poder público e tem o próprio cidadão, que, se visse alguma coisa errada, teria que informar. Então, cada um de nós tem uma parte, uma parcela de culpa. É difícil a gente admitir isso, é difícil acreditarmos nisso, mas é assim que funciona o modelo de gestão, aonde cada um tem a sua responsabilidade. O problema do Brasil é que a gestão não funciona porque todo mundo quer tirar a sua responsabilidade. Vou contar para vocês aqui um parêntese que eu vi hoje de manhã, para mostrar a falta de responsabilidade nossa, social. Estava sentado no avião, três pessoas conversando. Ah, não, porque fulano de tal assumiu o concurso? Não, não assumiu. Aí o outro falou assim, mas por que ele ainda não assumiu? Ele está sob júdice. Ah, sob júdice? Mas o que ele fez? Ah, não, ele se declarou negro. Era branco no concurso público. Ah, mas ele teve nota para passar como branco. Então, ele entrou na justiça. Calma aí. Ele burlou o sistema e eles acharam normal que o cara entrasse na justiça porque a banca desqualificou ele. Eu não estou entrando no mérito se ele era negro ou se ele era branco. Veja bem. Mas como ele tinha nota para passar na cota normal e ele foi desqualificado, eles estavam achando que era um absurdo. Aplicaram a lei. Esse é o nosso país. Esse é o nosso país. Cada um tem um julgamento sobre essa história. Eu tenho o meu. Mas esse é o nosso país. É nesse cotidiano, sentado do meu lado, vindo aqui dar a palestra hoje para vocês. Eu vi essa cena. Eu fiquei estarrecido. Eu, do lado, botei o fone e fui pensar em outra coisa na vida. Porque é impossível você imaginar um sistema de gestão social em que as pessoas pensem dessa forma. Os motivos são muitos. E não cabe aqui a discussão. Mas isso serve de reflexo. Porque a gente, quando fala do impacto ambiental, tem o produtor. O produtor é sempre o culpado, o dono da terra. Ele parece o vilão da história. Desculpa. Não é. Ele é um cidadão comum. Mas se ele não sabe usar a terra dele, por que ele não sabe? Alguém já perguntou? Alguém já ajudou? Eu já tive N vezes. Professor, eu tenho minha terra, mas eu não sei como me enquadrar dentro da lei. O senhor pode me ajudar? Ah, eu ajudo. Eu já tive empresário que vende produto de remediação. Vocês sabiam disso? Em 2014, o Ibama lançou uma portaria que todo produto que lida com o meio ambiente, ele tem que ser licenciado para o Ibama. Eu não sabia disso até essa pessoa me procurar. E aí eu falei, é? Ele é. Só que eu não encontro quem faça isso para mim. Esses são os nossos valores sociais. É esse problema ambiental que nós temos nas mãos. Quando nós falamos de bacia hidrográfica, revitalização, nós temos que remontar todas essas questões, senão nós não vamos solucionar. Esse grupo não é pequeno. São mais de 50 pesquisadores. Alguém vai falar, mas ele está chutando mais. Não é porque é variável mesmo, a ciência não é fixa. Então, varia, mas, em média, tem sempre 50 pesquisadores envolvidos, 50 pós-graduandos, técnicos. Tem pesquisas. Tem quatro linhas temáticas de pesquisa. Funcionamento de ecossistemas. E isso está dentro do que eu falei para vocês, que é para entender. Não adianta eu falar de bacia hidrográfica, falar de rio, riacho, igarapé, o ecossistema que for, se eu não souber como ele funciona. E isso nós não sabemos. Isso eu posso afirmar. Eu tenho dados para afirmar isso para vocês. Restauração e ecovaloração é uma das coisas mais difíceis. Eu vou voltar a isso mais para frente. Ecologia da paisagem, porque permite a gente integrar uma série de cenários que, normalmente, quando a gente está a nível de ecossistema, não funcionam. E, para mim, é a mais importante, que é a ligação, é a construção. E aí, na academia, a gente fala extensão, a gente fala hoje popularização da ciência. Tem uma série de termos. Nós não conseguimos encontrar um termo que caracterize o que a gente quer fazer. Mas o que a gente, de fato, quer fazer é poder ligar a academia à sociedade. É que a sociedade saiba lidar com a academia. Porque, sabe o que é academia? Não sabe o que é academia ou reflexo? É o reflexo da sociedade. São vocês que pagam. A maior parte da ciência brasileira é financiada pelo erário público. Nós somos agentes do Estado, nós somos servidores, nós temos como obrigação. Muitas vezes as pessoas vão no meu gabinete, pô, professor, obrigado. O senhor gastou o seu tempo? Não, eu trabalhei. Eu sou pago para isso, eu sou pago para te atender. Além de dar aula. Essa é a minha função. E isso parece que eu sou um extraterrestre. Não. Eu estou simplesmente cumprindo o que está lá no Estatuto de Servidor Público. Então, isso é que a gente tem que mudar e a gente tem tentado criar ações que valem. Por incrível que pareça, e está aqui proposital, e não foi para essa apresentação, o Aquaripari nasce no norte de Minas Gerais, na bacia do Rio Pandeiros. Um trabalho que eu fiz lá é que gerou um protocolo em que, quando eu fui para Brasília, eu consegui desenvolver, junto com o INPA, junto com a Universidade Federal de Roraima, junto com a Universidade Federal de Tocantins, junto com a Universidade Federal da Bahia, a Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Federal do Paraná, e a URI, particular. Então, nós não temos preconceitos, se é público, se é privado, se é um instituto de pesquisa, se é a universidade. Não. Ciência, ela não pode ter barreiras e nada disso. E nós fizemos esse protocolo, eu vou mostrar os dados para vocês, mas o piloto foi aqui, no estado de Minas Gerais, no norte de Minas Gerais, nas regiões mais pobres e mais áridas que existem depois do... Agora fugiu o nome. Agora fugiu o nome. Jequitinhonha, obrigado. Então, nós desenvolvemos um piloto lá, e esse piloto depois passou para todo o Brasil. A partir daí, nós conseguimos desenvolver, e várias instituições se associarem, uma série de protocolos em que nós desenvolvemos. Alguém vai falar, Juno, quanto custa isso? Não sei, porque cada uma dessas instituições usam o seu próprio dinheiro. Nós nunca tivemos financiamento para fazer absolutamente nada disso. O meu laboratório virou um laboratório de referência para toda a equipe, porque eu tenho um pouco mais de equipamentos, e compartilho esses equipamentos com meus colegas. O máximo que eles fazem é me dar reagente, é pagar um produto aqui ou ali, o resto a gente faz. É de graça, é público. Ninguém precisa pagar por nada. Muitos colegas já chegaram e falaram, Juno, eu tenho dinheiro sobrando no meu projeto, eu quero deixar aí com você para usar, como você quiser, compartilhar. Nós nunca ganhamos um projeto exclusivo do CNPq para fazer a rede, para fazer os trabalhos. Cada um contribuiu com o que pode e como pode. Estava ali conversando com a Gisele mais cedo, ela participa dentro de um projeto que está funcionando assim. Um no Brasil, que é o Condex, e esse Condex tem um desdobramento internacional, que aí são mais de 40 países no mundo, chamado de VFunction. Eu acho que é VFunction. Agora pode ser que eu esteja enganado com o nome, é tanto o nome. Aqui um exemplo do que foi feito, e aí eu queria chamar a atenção para vocês o seguinte. Normalmente, esse aqui é um dos primeiros trabalhos, foi publicado esse ano, de modelando as zonas ripárias brasileiras. Em três biomas, Mata Atlântica, Cerrado e Amazônia. Ou seja, a gente consegue atender mais de 70% do território nacional dentro da perspectiva desses modelos. E aí, se vocês pegam qualquer livro em que vai dizer a fenologia da floresta ripária, ou da mata ciliar, ou da vegetação marginal, da mata de galeria, em zonas tropicais, vão dizer que elas são perenes, sempre verdes, errado, elas são sazonais. E aqui o modelo mostra exatamente a sazonalidade dessas áreas. É mostrando que, naturalmente, a gente esperaria que um período do ano ocorra um aumento da entrada de energia no sistema, de alimento no sistema. E esse alimento é fornecido pela vegetação. Então, de novo, quando eu falei para vocês, vamos pensar na bacia hidrográfica no canal? Não. A energia não vem do canal, a energia vem do ambiente terrestre. Esse modelo está indicando exatamente isso. E a gente tem uma série de dados e uma série de informações, como, por exemplo, de força. Eu sei qual é o efeito da fertilidade do solo, da temperatura e da precipitação na queda direta do detrito foliar no rio. Eu sei o efeito da precipitação e da temperatura na queda deles, na fenologia das plantas. Eu sei qual o efeito da inclinação do canal, da cobertura vegetal, do transporte do que está no solo para dentro do rio. E assim vai. Aí, agora, a gente começa a ter informação. Não tinha antes. E não estou falando aqui para vangloriar, não. Pelo contrário, eu falo isso com muita dor no coração. E é sincero mesmo. Porque poderíamos já ter essas informações há muitos anos. Bastasse que nós fôssemos mais solidários, compartilhássemos mais a nossa capacidade. Um tema que normalmente vem à tona é restauração. Restauração, revitalização, recuperação de áreas degradadas. Eu costumo dizer para os meus alunos os reis. São vários reis que existem. Todos muito importantes e sem fazer juízo de valor. Mas a gente conseguir restaurar um ecossistema significa que eu dar para esse ecossistema uma série de atributos que, muitas vezes, quando ocorrem os impactos, eles são perdidos. E aí eu volto e eu vou deixar... Ele me deu mais tempo. Por isso que eu estou aqui calminho, senão eu tinha mais acelerado. Estou aqui tranquilo e tal. Daqui a pouco estou suando aqui, vou fazer uma maratona. Então, esses vários atributos, na hora que a gente vai pensar no modelo de restauração, eles têm que ser levados em conta. Eu vou mostrar aqui alguns atributos. Por exemplo, nesse artigo, pegando cinco áreas do Distrito Federal, um, dois e três são áreas naturais e unidades de conservação, a quatro e cinco são áreas impactadas em processo de restauração. Aqui mostrando, nas áreas naturais, a variação da entrada de matéria orgânica, ela está intimamente relacionada à quantidade de precipitação. Então, as nossas vegetações, ao contrário do que ocorre em ambientes temperados, em que a temperatura e a neve são fatores e a luminosidade que interferem na queda das folhas, no caso de ambiente tropical, é a quantidade de água disponível no solo. Então, a gente aí bute um outro fator nas mudanças climáticas e nesse período que a gente vem sofrendo de secas mais intensas. Significa que o relógio biológico do ecossistema, ele pode ser alterado. Mas aqui as linhas vermelha, azul e preta indicam três áreas e, para vocês verem, elas têm o mesmo padrão, mas com valores diferentes e escalas temporais, às vezes, um pouco diferentes, mostrando que existe uma plasticidade. Essas três áreas, entre elas, têm sete quilômetros de distância. Esse é um dos elementos difíceis de serem previstos nos sistemas tropicais, porque as áreas são muito diferentes entre elas. Depende de inclinação, depende de formação do solo, depende de disponibilidade de água nesse sedimento. E aqui a parte mais complexa. A área B, a área A, natural, e a área B, a área sobre restauração. Só vocês vendo as cores e as cores. E a posição da espécie, vou chamar que está em vermelho, na A, atenção. Ela na A, atenção, no gráfico B. A proporção dela diminui fortemente. Ali tem cerca de 30, 35, enquanto na área impactada ela caiu para 10. O que era importante na área A ganhou uma importância relativamente menor. E o que era de uma importância menor na área A, pegando ali o azul, a calistene maior, major, para a calistene major na área B, que passa a ter um grau de importância. Aí eu vou falar, mas, professor, todas as espécies estão ali. Não é só isso. Esse é um dos problemas que a gente tem nos programas de restauração. Número um, as pessoas não pensam nas espécies comuns das zonas ripárias. Elas falam assim, as espécies... Ah, pegar uma área... Bacia do Rio das Velhas. Aproveitar aqui o incêndio. É numa área de cerrado, dependendo do trecho. Ah, então vamos colocar plantas de cerrado na margem do rio. Não. As zonas ripárias são as únicas formações florestais que têm espécies de todos os biomas brasileiros. Você, em média, tem ali em torno de 30%, 35% de espécies de cerrado, 30% a 35% de espécies de Mata Atlântica, 40% de floresta amazônica e algumas de outras espécies, de outras regiões, como a caatinga. Então, você tem que conhecer a vegetação ripária ou marginal ou de mata ciliar daquela bacia hidrográfica para aí, sim, realizar o seu trabalho de restauração. Você não pode criar um modelo único. É péssimo isso que eu estou falando, mas eu não posso deixar de falar, porque é a verdade. E se você trocar a razão de proporção de espécies e contribuição que cada uma delas pode dar ao ecossistema, vocês mudam a qualidade química da energia que chega no ecossistema. Olha como eu já comecei a complicar essa história, mas é isso mesmo. Lidar com a nossa vegetação, ela é muito mais complexa. Eu vou dar um exemplo, o Bob está ali, estou olhando aqui para ele, se ele pode confirmar. Mas, em uma floresta ripária nos Estados Unidos, tem entre 5 a 10, 15 espécies de plantas, de árvores, de espécies arbóreas, na zona ripária temperada. Claro, estou fazendo uma generalização, isso pode alterar um pouco. No nosso caso, os dados que a gente tem, você pode encontrar de 15, 17 espécies a 180 espécies. Aí vocês vão falar, onde você encontrou 180 espécies? Na Amazônia? Não, aqui em Ouro Branco, do lado de vocês. 180 espécies em meio hectare avaliado. Então, fazer a restauração dessas áreas é extremamente complexo. Ter que levar em conta o quanto cada espécie representa o pool de energia do ecossistema é fundamental. Caso contrário, não estamos restaurando. Um outro aspecto fundamental, e aí entra o aspecto, aqui é o modelo qualitativo de funcionamento de zonas ripárias, e a gente, hoje em dia, considera a zona ripária como um meta-ecossistema, é um termo bem científico, bem acadêmico, mas é para dizer que não é um ecossistema único, só aquático, é uma junção do ecossistema terrestre e do ecossistema aquático. E os fatores que influenciam, por exemplo, a precipitação nos nossos ecossistemas, eles interferem na capacidade de quantidade de matéria orgânica que vai ter no solo terrestre e no fundo dos rios, a produção primária da vegetação e das plantas aquáticas, o nível hidrométrico que tem no ecossistema, isso vai influenciar a quantidade de entrada de detritos, a cobertura vegetal, uma série de fatores. Nesse modelinho aí, vocês veem que o apontador não funciona, para eu ir exemplificando, mas nos modelos qualitativos, eles permitem um modelo mais apropriado de gestão. É fácil gestão entender. Se eu diminuir isso aqui, quanto eu aumento ali? É exatamente isso que ele está... Não é o único e não é o melhor, é uma forma. E ajuda muito a um gestor entender qual o efeito que um determinado agente pode causar no ecossistema. E aqui a gente entra para o rio. Ali eu saio da parte terrestre, aqui eu entro na parte aquática. E cada caixinha dessa é um compartimento a ser estudado, é uma informação a ser levantada, que vai permitir a gente entender como funciona o ecossistema. Isso é simples. A figura está aí, ela parece complexa, mas cada um de vocês é capaz de entender. Cada criança é capaz de entender. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, é um prenúncio, por exemplo, de um game. As pessoas que fazem game, aqueles aplicativos, elas podem usar exatamente essa lógica para construir um game. Esse é até meu sonho. Já contatei algumas pessoas para transformar isso em um game. Então, é essa perspectiva que a gente precisa para melhorar a informação para o funcionamento das nossas bacias hidrográficas. E aí, quando eu falei em game, entra naquele quarto elemento que eu falei, que nós buscamos dentro do aqua ripária. Aqui, no caso de realidade aumentada, eles estão dentro do rio. As crianças estão tendo aula dentro do rio. Um rio de realidade aumentada. Se vocês olharem, vocês vão ver os bichos em tamanho, parecem bichos de pelúcia, a vegetação, tudo isso foi construído de forma artificial. Hoje, a gente tem oficinas em que as crianças estão construindo o rio que vai ser feito no Jardim Botânico de Brasília. E elas estão fazendo cada um dos elementos dos rios. Se vocês olharem, existe uma foto embaixo, simulando o leito do rio, é uma foto real, e, ao fundo, também uma foto. Então, integra uma série de elementos na construção. Isso chama-se realidade aumentada. Nós estamos finalizando uma trilha no Jardim Botânico de Brasília, em que as pessoas vão fazer um game ali. Caça a nascente. E aí, eles vão, tem uma série de tótens, com aqueles QR codes, e uma série de elementos. É um jogo de celular, um aplicativo de celular, e vão dando missões para eles. Lembra do Pokémon Go? Na verdade, o nosso é o Tupiniquim, caça a nascente. Um outro elemento, eu voltei com o mapa, que nós estamos desenvolvendo uma outra ferramenta para trazer a sociedade para dentro, que é o sentinela da bacia. São qualquer pessoas, desde o pai, a criança, a pessoa que trabalha na escola. Nós partimos das escolas, como o pool dissipador de informação. Então, todas as escolas, nós estamos mapeando. Nós estamos em uma bacia hidrográfica modelo, que é a bacia do Rio Descoberto, em Brasília, que é o principal reservatório de Brasília, e ele hoje está com 6% do seu volume útil. E é o que sofre o maior impacto. E aí nós estamos nessa bacia hidrográfica, mapeamos algumas escolas, estamos fazendo o piloto nessas escolas do sentinela, que é a formação de pessoas, cidadãos, que vão coletar informações, e a um aplicativo de celular ou numa página de internet, vão responder a um questionário. E, a partir daí, essas informações vão gerar, vão ser condensadas e formarem gráficos de estado da bacia hidrográfica. Qual é a percepção que aquela pessoa tem sobre a bacia em que ela está inserida? É boa? É ruim? A vegetação perto dos rios em que elas moram, é boa? É ruim? Mora perto de rio? A área onde ela mora? Tem algum parque? Tem alguma unidade de conservação? Tem lixo na rua? Então, uma série de elementos que nós colectamos, nós podemos coletar do cidadão para fazer uma radiografia da condição da bacia hidrográfica em que aquelas pessoas estão inseridas. Depois de feito o modelo, nós queremos fazer isso para todas as escolas do Distrito Federal, nas suas diferentes bacias hidrográficas, e gerar modelos de realidade instantânea de cada uma daquelas bacias. E isso pode orientar as políticas públicas. Aí o governante não tem como dizer, eu não sabia. Não, está lá, é público, está em informação. É igual a informação do IMET, você vai lá, está lá. Qual é a previsão possível do tempo? Vai chover ou não vai chover hoje? A ideia é essa. Os programas, como eu mostrei para vocês, de restauração, então, qual a alternativa? De novo a escola. Na perspectiva da escola, e aí é um parêntese, eu e todos os meus colegas, a gente não acredita num país melhor, sem uma educação fundamental e média melhor, a gente não vai resolver o problema do Brasil na universidade, a universidade não é para todos, isso é um discurso mentiroso, é um discurso perigoso, eu diria, e não vou entrar no mérito disso, eu sei que é beliposo o que eu estou falando aqui, mas eu não acredito, para mim, o que está embutido é a obrigação desse país, ela é com o ensino superior, sim, mas é principalmente com o ensino fundamental, com o ensino médio. A realidade do Brasil não melhora por causa disso, e nós imaginamos que a mudança na bacia hidrográfica vem com o envolvimento das escolas ao longo da bacia hidrográfica, ele é o nucleador de informações e dispersor de informações. Cada criança, quando chega em casa, ela traz uma informação nova para os pais. Eu me lembro do meu filho falando, papai, desliga a água do chuveiro, porque senão vai acabar a água do planeta. Isso veio da escola, não fui eu que falei isso para ele, ele trouxe da escola. Então, os viveiros e escolas têm a perspectiva, de primeiro, em áreas onde você tem uma dificuldade econômica, você gera um atributo de conhecimento técnico, você pode criar viveristas, formar viveristas, e viveristas que vão vender as suas mudas para qualquer proprietário rural, por exemplo, que queira reflorestar a sua área. E o viverista pode dizer, olha, eu tenho aqui essa receita de bolo, só faz assim, faz assim, e se precisar, eu posso prestar esse serviço. Por que não? Você faz uma formação virtuosa, econômica, simples, que pode partir da escola, mas a escola vai fornecer as mudas para os programas de restauração. E aí alguém vai falar, pô, mas por que ninguém pensa isso? Eu também não tenho essa resposta, porque é tão simples, é tão óbvio. Ninguém está inventando a roda, essas informações. Eu vi várias apresentações aqui que vão nesse mesmo sentido. Não somos únicos, não estamos pensando nisso, mas por que isso não vira uma política de Estado? Por que isso não vira uma política de gestão pública? Isso eu não sei dizer. Quer dizer, sei, mas não vale a pena. As outras questões, isso aqui é uma forma de você pulverizar a informação, a qualificação profissional. Você permite ter uma série de ações que, além dessas, olha aqui, ali é uma versão do rio, está vendo os bichinhos ali, tudo colorido, de pelúcia? Existe um rio itinerante que leva e tal. O professor Marcos Calista, aqui da UFMG, faz uma série de trabalhos fabulosos também, dentro dessa perspectiva. Ele faz parte do aqua ripare, mas ele começa isso muito antes do aqua ripare. Existem pessoas, a professora Neuza Ramada, no IMPA, Daniel Busch, no Rio de Janeiro, tem uma série de pessoas que iniciaram. O meu senão, e eu sempre falo isso, é por que nenhuma dessas questões são levadas a sério na questão de gestão pública. Está quase terminando. Então, qual é a contribuição que nós imaginamos da Tropical Warrior Research Alliance? É para o manejo das bacias hidrográficas, dando suporte aos tomadores de decisão, influenciando as políticas de água, nova perspectiva de uso dos recursos hídricos. E aí eu estou de pleno acordo com o Andupoliano, a água é de todos, é um bem comum. Ela não é um material a ser vendido. Compartilhar dados científicos, construir modelos específicos para as regiões tropicais, deixarmos de importar informação e utilizarmos a nossa própria informação várias vezes. Vocês vão ver nos meios de comunicação, já viram pessoas dizendo o seguinte, é mais barato importar a tecnologia, por que a gente vai gerar a nossa própria tecnologia? No outro disco tem um jornalista famoso, está aí nos principais canais de televisão, falando, esses caras aí, esses cientistas, quando estava a SBPC reclamando da falta de recurso público, eles podem buscar na iniciativa privada. Eu falei, meu filho, vai ver como é difícil na universidade pública trazer dinheiro da iniciativa privada? Vai conhecer a burocracia pública? E mais, em nenhum lugar desse planeta, ciência é feita com iniciativa privada. É o interesse da sociedade, por isso tem que ser custeado com recursos públicos. A iniciativa privada, ela custeia ciência que interessa ao seu objeto de trabalho. Então, esse discurso a gente tem que tomar muito cuidado. A ciência, ela deve ser custeada com dinheiro público, sim, e não tem nenhum problema. E, diga-se de passagem, o cientista é um dos seres mais generosos que tem, porque, muitas vezes, a gente põe no próprio bolso, e é verdade, põe no próprio bolso. Poliano sabe disso, o Phil sabe disso, está lá no fundo, o Bob, o Cacá e outros tantos que talvez não estejam enxergando aqui, que eu enxergo mal. Eu consigo falar e não ficar vermelho, porque eu não enxergo. Então, essa é uma facilidade para poder falar em público. Eu vou dar um dado para vocês, já para terminar. Estou quase, está? Estou quase. A gente tem uma perspectiva de formar novos profissionais com uma visão ampla e que eles possam transitar em qualquer lugar desse planeta. Quando a gente fala de política em escala global, eu imagino que a gente possa transitar em qualquer lugar, ir e vir, falar com qualquer cidadão de qualquer lugar, de qualquer religião, de qualquer cor, de qualquer credo, de qualquer situação. E a gente quer formar pessoas assim. Vocês sabem quanto custa um doutor para o Brasil? Esse dado falado pessoalmente, tete a tete, no gabinete do presidente do CNPq. O professor Mário Neto foi professor da universidade de... Oh, meu Deus. O cabelo branco tem uma capacidade incrível de apagar nossa memória. São João do Rei. E foi presidente da FAP-MIG por muitos anos, do CONFAP, e agora é presidente do CNPq. Eu, conversando com ele, fiz um cálculo numa mesa de bar, num papel, conversando com ele, e ele me confirmou esse dado, falou, quanto é? Aí eu falei, uns 400. Ele falou, 500 mil que custa um doutor por ano. Sabe quantos doutores o Brasil forma por ano? 18 mil doutores. Aí alguém vai dizer, e eu tenho um grande amigo, o professor Manuel Graça, professor da Universidade de Coimbra. Aí ele falou, ah, Júlio, é pouco. Aí eu falei, eu acho muito. Mas não, tem que continuar investindo. Eu falei, não, temos que afunilar. Aí ficamos naquele impasse, e eu fiz uma conta rápida para ele. Manuel, 18 mil. Coloca a taxa de desemprego do Brasil de 13% ao ano. Quantos desempregados vão ter desses 18 mil? 2 mil, pô. Tá, multiplica por 500 mil por ano. 2 bilhões de reais que o Brasil joga no lixo com doutores desempregados. E não tem emprego. Não tem emprego. O Brasil joga isso no lixo. Não tem política de absorção dessas pessoas. E uma das coisas que a gente gostaria muito, e talvez seja a meta, o meu objetivo, e por isso que eu estou empeado numa ideia como essa, é que nós tenhamos a possibilidade de aglutinar esses profissionais para prestarem serviço para as bacias hidrográficas. Por que não? Imagina cada comitê de bacia ter acesso a um pool de jovens profissionais altamente qualificados, formados pelo governo brasileiro, sobre as condições do território brasileiro, para dar suporte a vocês. O quanto os comitês poderiam avançar. O quanto com isso ser organizado. Aí alguém falou, Júnior, por que você e o Stuart não formam uma ONG? Não. Isso tem que ser política de Estado. Isso não tem que ser política minha ou do estrangeiro. O Estado brasileiro que tem que comprar essa ideia. E a coisa mais difícil. A gente transita, eu vou lá com a minha mochilinha, nos vários gabinetes, para ouvir sim, legal, muito boa, essa sua ideia, eu te procuro. Estou sentado esperando, porque se eu ficasse em pé, eu ficava, já não tinha mais condições nem de andar. E é uma ideia simples. Pagar bem para essas pessoas e dar emprego, todos, todos. Eu tenho N casos. Aí alguém vai dizer, ah, Júnior, você está exagerando. Não estou exagerando, não. Eu aplicar 13%, eu apliquei pouco, porque na área de biologia, por exemplo, eu posso afirmar para vocês que é 50% a 70% de desempregados. Isso é duro. Então, a gente tem que formar pessoas, mas a gente, com uma nova perspectiva, com uma capacidade de atuação internacional, e por que não? Ah, se no Brasil não está funcionando, por que não? Eu até brinquei, eu vou fazer essa brincadeira com vocês. Eu chamei os G.I. Joe Brazilian Team, que é como se fosse uma equipe de elite, se fosse uma equipe de suporte que poderia circular o Brasil e o mundo para ajudar a solucionar problemas. Se tivesse uma equipe como, fica para vocês, cada um de vocês pensaram, se tivesse uma equipe como essa, sem nenhum interesse político ou econômico por trás, para ajudar no acidente de Mariano, será que já não estaria solucionado o problema? Fica para cada um responder essa pergunta. Eu não tenho. E organizar grupos avançados, que é o que eu estou comentando, da questão dos pós-graduandos, para resolver problemas ambientais, como o caso de Mariano. Bem, então, ficam mais questões do que respostas, mas uma questão eu não tenho dúvida, temos que ser mais solidários e compartilhar mais as nossas ideias, as nossas capacidades, as nossas informações, para que a gente possa ter, não só um país, mas alguns países, uma região, um hemisfério, ou, quiçá, um planeta, cada vez melhor. Não podemos perder jamais a ideia de que recurso financeiro é importante. temos que explorar com parcimônia os recursos que nós recebemos, mas ele é fundamental. Ninguém consegue trabalhar sem recurso financeiro e temos que, sim, estar em busca, a caça, prospectar mentes brilhantes. Pessoas, muitos estão na favela, estão nos rincões, nas tribos desamparados e poderiam oferecer para cada um de nós soluções. Então, não podemos perder a educação do nosso horizonte. Obrigado. E o nosso agradecimento, a gente, ao professor José Francisco por sua participação. Muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada. Obrigado.